Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tagre e seja bem-vindo a mais um vídeo Aquele evento do Let's Go que eu tinha comentado com vocês foi anunciado e a gente vai ler tudo junto Pra saber o que exatamente vai acontecer O post oficial está escrito assim Descubra, Meltan e muito mais para comemorar Pokémon Let's Go, Pikachu e Eevee Interessante, hein? Treinadores, em comemoração Pokémon Let's Go, Pikachu e Eevee já estão disponíveis para Nintendo Switch E há muito o que se descobrir sobre esse Pokémon mítico Meltan O Professor Willow precisa da sua ajuda pra rastrear esse Pokémon do tipo aço com suas novas pesquisas especiais Vocês estão prontos para o desafio? Não perca aí, comece agora mesmo Então, já de cara temos a pesquisa especial para capturar o Meltan Você não vai precisar do Switch pra capturar esse Pokémon mítico O que é muito bacana Claro, se você tiver, você vai poder abrir aquela caixinha especial Mas não vai ser requisito pra você ter esse novo Pokémon, beleza? E mais, junto com essa pesquisa especial, pesquisa de campo com foco de Pokémon originários da região Canto Raramente desencontrado em Pokémon Let's Go, Pikachu e Eevee E estarão disponíveis até o dia 27 de novembro Então, hoje, dia 16 até o dia 27, 11 dias Pokémon que tem mais raridade nos jogos vão aparecer no Pokémon GO Provavelmente, de repente, Grouch, Bells Pro, já que cada versão tem os seus Pokémon particulares Grouch, por exemplo, é exclusivo do Pokémon Let's Go Pikachu Bells Pro também é um Pokémon do Eevee Então, deve ser mais ou menos isso que vai aparecer Fique atento aos seus redores durante esse período Pois Pokémon como Omanite e Kabuto poderão aparecer com mais frequência na natureza Omanite e Kabuto já tem sua versão Shiny Então, se você não tem assim que nem eu Vamos atrás desses Pokémon sim Aproveitar que eles vão aparecer com mais frequência Gostaram muito do Pikachu e do Eevee? Comemore o lançamento do Let's Go Mostrando o seu carinho com as toucas de Pikachu e Eevee Para o seu avatar já disponível na sua boutique E não se esqueça de marcar na agenda Dia 23 de novembro, ou seja Quando estiver quase acabando o primeiro evento do Let's Go Dos 7 horas da noite até o dia 26 de novembro 7 horas da noite também, horário de Brasília Algumas evoluções da Eevee como Vaporeon Joltun, Feral, Espel e Umbro Assim como Raichu e sua forma de Alola Aparecerão com mais frequência em batalhas de raids Interessante, hein? Joltun, eu ainda não derrotei você Tá na hora da gente ter aquela revanche Então prepare-se para essa nova temporada de aventuras e Let's Go! E aí, galera, o que vocês acharam dessa novidade? Eu achei bem interessante, principalmente para quem estava chateado Que achava que não ia ter como fazer para capturar o Melton Eu já tinha dito para vocês que a Nantik ia liberar uma pesquisa de especial com o professor Willow E ela já liberou junto com o jogo Maravilhoso! Vamos todos à caça! Compartilhe esse vídeo com seus amigos Para que todos eles fiquem sabendo dessa novidade Caso você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo Se inscreva, ative as notificações E é isso aí! Nos vemos no próximo vídeo! Um grande abraço! Fui!